Sejam super bem-vindos ao canal, sou eles, o canal que inspira beleza além da estética, meu nome é Mariana E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o Projeto 333 Na verdade aí, três meses, esse é o terceiro diário, se você ainda não assistiu os anteriores, né, confere aí, volta um pouquinho Mas se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha pra eu saber E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, não esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade Conte um pouco sobre a sua experiência nesses dias Então, a minha experiência nesses dias, como a gente tá aí em três meses de Projeto 333 Eu queria dizer assim, que até um mês e meio, que foi o último diário que eu gravei pra vocês Eu tinha ali várias combinações e tal, foi um período um pouco difícil porque eu tava me adaptando E a partir dali eu entendi basicamente o que eu precisava pra continuar o projeto, então foi muito legal Como vocês viram aí nos diários anteriores, a partir desse dia eu passei a não mudar muito os looks Então eu repeti várias e várias combinações dessas que vocês já estavam acostumados aí Eu acho que algumas peças conseguiram aguentar ali o tranco do tempo Que foram os vestidos preto, o bege, o rosa, que vocês já viram aí em vários e vários looks que eu usei nos diários anteriores E tiveram algumas roupas que não resistiram ao tempo, que foi aquela camisa preta e branca que eu usei junto com aquela saia várias e várias vezes Não resistiu, tadinha Ficou totalmente ali acabada com o tempo O cordão de pérola também não resistiu ali ao uso no dia a dia, ele acabou rebentando A sapatilha rosa, como vocês viram também aí nas imagens, ela saiu a solo Então ali no dia a dia vocês perceberam que não deu muito certo A sapatilha que eu mais apostei que foi o que vocês viram aí nos últimos meses também, que foi o mais usado Foi o All Star Preto Gente, ele resistiu tanto na questão da sujeira quanto na questão da praticidade de chuva Ele foi ali resistindo a todas as minhas mudanças, as mudanças climáticas Assim, ele não é um sapato ideal ali pro frio Agora que tá um pouquinho mais frio aqui no Rio Eu consigo sentir que talvez eu precise de um outro sapato que me atenda nessa questão do frio e tal Mas ali, em chuva, quando não... Ali, ele é aquele pau pra toda obra mesmo Ele me atendeu, assim, em muitas das necessidades E é um sapato super versátil que a gente consegue usar tanto em looks mais arrumadinhos, mais formais Quanto em looks mais informais, assim, dia a dia, que você quer dar aquele passeio, enfim Então foram apostas que realmente... Coisas que... Então foram peças que realmente fizeram a diferença nesse último mês Eu fiz algumas trocas ainda nesse último mês Principalmente pra colocar casaco, como a gente tá trocando de estação Como eu falei pra vocês, coisas que não deram certo nos diários anteriores E que eu vim corrigindo aí nesse último mês Mas assim, no balanço total, eu achei que deu super certo Sentiu falta de algo? É, eu continuei sentindo falta de duas coisas Que foram os casacos e as bolsas Até o final desse projeto eu não me acertei Tanto com as bolsas, quanto com os casacos que eu tinha Eu percebi que eu não tenho os casacos... É, eu percebi que eu não tenho casacos pra minha estação Que eu consiga estar com a proposta que eu pretendo levar pra minha vida E aí eu também entendi que eu tenho casacos de inverno Mas que não são daqueles invernos, assim Mas que tem chuva, enfim, vento É, eu preciso me adaptar um pouco a essas mudanças climáticas Então são peças que eu pretendo investir daqui pra frente É, e foram as peças assim que eu continuei sentindo falta Até o final desse projeto Poderia ter acrescentado mais itens aos seus looks É, às vezes no dia a dia a gente começa a ligar o automático Pra coisas muito, muito, muito simples Então, prestar atenção nos detalhes O projeto 333, ele nos oferece essa proposta de prestar mais atenção nos detalhes Então com certeza eu poderia ter acrescentado um pouquinho mais de itens Mas o que eu vejo hoje é que talvez eles não sejam tão necessários Então meus investimentos em acessórios daqui pra frente Também vão ser menores, muito menores do que eu investia antes Eu acredito que eu tenha acessórios aqui pra um bom tempo ainda Salvo cordões, assim, que eu não tenho tantos E como eu perdi esses de pérola, eu pretendo repor Mas no geral, eu tenho muitos acessórios Muitos acessórios mesmo que eu nem tô usando Então são coisas que eu pretendo diminuir bastante O meu investimento em termos de quantidade E aumentar o meu investimento em termos de qualidade Esse último mês eu praticamente não saí da zona de conforto Eu acho que até ali, o meio do projeto 333 Eu fiz vários e vários testes, principalmente com a saia branca Que foi um item, assim, que me surpreendeu muito durante esse período todo Então eu não me arrisquei tanto a sair da zona de conforto Nesse finalzinho de projeto 333 Eu só fiz pequenos ajustes, né? Porque eu acho que eu entendi que algumas peças realmente ainda estavam faltando Ali na minha cápsula de meia estação Então eu fui descendo aos poucos alguns casacos que eu tinha Pra continuar fazendo os testes, né? De chuva, de vento, enfim Mas foi um período, assim, de descoberta De entender que realmente algumas peças ainda Eu ainda preciso investir em algumas peças E entender que muitas das peças que eu tenho são supérfluas Então ainda vai demorar bastante pra eu ter cápsulas completas Pra meia estação Mas eu acho que vão ser períodos muito mais interessantes E eu vou fazer escolhas muito mais eficientes daqui pra frente Qual foi ou quais foram as suas peças mais usadas? Acho que no período todo as minhas peças mais usadas continuaram sendo Os vestidos, né? O preto, beijo ou rosa Que foram peças, assim, que não me surpreenderam, né? Porque eram peças que eu gostava muito Mas me surpreenderam na questão da qualidade Foram peças que aguentaram o tranco do dia a dia Então, assim, eu tô sendo muito grata Por ter comprado cinco vestidos iguais ali Porque eu percebi também que eu sou uma pessoa Que gosto de, no dia a dia, tá com peças, assim Que não são tão surpreendentes, né? Peças que me proporcionem mais rapidez Então, assim, foram escolhas muito sábias Ter esses cinco vestidos Eu coloquei três no projeto, mas eu tenho ao todo cinco Então, a semana inteira aí Provavelmente eles são vestidos ali Que vão me acompanhar ainda por um bom, bom, bom tempo No que mais você acertou Com certeza na escolha dos vestidos O beijo, o preto e o rosa Porque eles não só aguentaram ali o tranco do dia a dia Como eles são peças super versáteis Que eu consigo estar tanto formal quanto informal Ali, dependendo dos acessórios Então, com certeza foram peças, assim, que eu mais acertei E junto com eles, claro que o All Star Preto também Que ele tem a mesma proposta de formalidade e informalidade Então, com certeza essas peças ali foram as que eu mais acertei Do que você mais errou Com certeza casacos foram as peças que eu mais errei Eu acho que eu tenho os casacos para, tipo, inverno Mas sem vento Eu tenho casacos para um inverno não tão rigoroso Mas casacos eu percebi que eu realmente preciso Me adaptar às situações climáticas do Rio de Janeiro De chuva e vento Então, são peças ali que eu preciso ainda Rever no meu guarda-roupa E com certeza bolsas Bolsa é uma coisa que eu preciso também rever Porque eu ainda não consegui ali um meio termo para o dia a dia Qual peça mais te surpreendeu? Assim, uma saia branca Que era uma peça ali que foi Uma peça que era nunca usada Para uma peça que pulou para uma das minhas favoritas ali Em pouco tempo Ela me surpreendeu Porque ela aguentava Ela aguentava situações mais informais Como estar ali no YouTube Space Falando um pouquinho mais sobre o canal Sobre beleza Mas ela também vinha numa pegada mais formal Se você tivesse, né? No programa da Fátima, por exemplo Então, ela com certeza Foi uma peça assim que se ali Ela com certeza foi uma peça que se ajustou muito na minha rotina Para questões formais e informais Então, ela foi uma peça assim Que com certeza me surpreendeu muito em todo esse projeto Ganhou alguma coisa? Então, como eu falei para vocês Desde o início desse projeto Eu acho que o fato de eu ganhar muitas coisas E ser muito grata por isso É... Como é que eu posso falar? Esse fato seria um grande desafio para mim Porque as pessoas às vezes te dão as coisas com tanto carinho E elas realmente às vezes investem E entendem aquilo que funciona para mim Então, é muito, muito, muito gratificante Quando você recebe peças incríveis Que vão se encaixar na sua rotina É... Gente, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu desejo Porque elas realmente aparecem para mim Eu queria muito uma bolsa grande Que eu conseguisse colocar papéis E eu ganhei essa bolsa aqui Que é tipo muito no meu estilo Muito na minha vibe Que é de listras E ela é exatamente do tamanho que eu queria E junto com essa bolsa Eu ganhei também algumas peças Que vão estar aparecendo aí para vocês nas imagens Algumas peças incríveis, gente Que realmente vão entrar aí É... No meu dia a dia Com muito amor, assim Sério Eu não tenho nem o que dizer Vão aparecer várias peças aí Que vocês vão estar vendo nas imagens É... Eu só tenho que agradecer realmente a Deus Por ele me proporcionar É... Coisas tão, tão, tão incríveis Se arrependeu de algo Como eu falei para vocês nos últimos vídeos Eu acho que... É... O projeto 3D3 Ele me deu uma liberdade de escolha Então... É... Se arrepender de algo Eu acho que não me arrependo Com tanta... Com tanta... É... Precisão Nesse vídeo Porque eu acho que eu já falei Das coisas que eu mais me arrependi Nos outros vídeos Me arrependi Me arrependi de ter... É... Nos outros vídeos Eu me arrependi de ter comprado Coisas Demais Que eram desnecessárias Mas eu entendi Que aquilo era um processo Que eu precisava passar Para ter chegado até aqui Então... É... Eu celebro com gratidão O final do projeto 3D3 Porque esse projeto me ensinou É... Que eu preciso de muito menos Do que aquilo que eu tenho Para viver O que mudou Na sua vida Então... É... Eu só tenho a agradecer Ao projeto 3D3 Por essa oportunidade A Courtney Por abrir os meus olhos Para novos horizontes É... Daqui pra frente Eu acho que eu pretendo Investir em mais qualidade Porque eu entendi Que a quantidade Para mim Não é... Não é de 100 peças Vamos dizer assim Não é de 200 peças Não é de 500 peças E não é de 2 mil peças Talvez... É... No início desse processo Que não começou agora Com a Courtney Mas já vem aí De alguns longos anos Tentando reduzir É... Talvez todo esse processo Tenha me trazido Onde eu estou E vá me levar A um lugar Muito, muito, muito Incrível Então... Eu sou grata Por todo esse processo Por... Por... Eu acho que o projeto 3D3 Me deu a possibilidade De expandir o minimalismo Para outras áreas Da minha vida É... Eu tinha a noção Assim... Mas... Antes do projeto Eu tinha uma noção De que eu queria trazer É... De que eu queria ter Até o final de tal período É... Uma arara de roupas E duas gavetas Hoje eu chego à conclusão Que eu preciso Talvez de bem menos Do que isso Eu acho que vai demorar Um pouco ainda Para eu reduzir Todas as peças Que eu tenho Mas aí eu vou Nesse processo É... De minimalismo gradual Me desfazendo De forma consciente De tudo aquilo Que eu adquiri E eu transferi Esse processo todo Para os livros Eu transferi Para outras áreas Da minha vida É... Nos relacionamentos Na minha casa Eu acho que Hoje eu vivo Com muito mais intensidade Eu voltei a ser A pessoa que... É... Que talvez eu fosse Há 10 anos atrás É... Uma pessoa que traz Mais emoção Que traz mais verdade Naquilo que fala O minimalismo Ele me deu a possibilidade De... Entender o meu processo Entender a minha verdade E trazer mais sinceridade Em toda a minha fala É... Eu espero que vocês É... Eu espero que vocês Tenha gostado Desse vídeo Que ele tenha sido útil Para vocês É... Que todo esse meu processo De compartilhamento Com o Projeto 333 É... Seja assim De... De muita luz Que... Que ele consiga Alcançar o coração De vocês Porque realmente É algo que Mudou a minha vida É... Como eu falei para vocês Vídeos mais bons Virão Vídeos mais limpos Mais tranquilos Vídeos com um pouquinho Mais de conteúdo Vídeos mais livres Com mais amor Com mais intensidade Vídeos que trazem Um pouco mais Da minha verdade Das coisas que eu acredito Ciência E aí E aí